Olá pessoal, mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso projeto Ragaço Digital. Como vocês vêm acompanhando, a canção dessa semana é uma valsa de nome Nostalgia. Como nas outras etapas, eu executo ela inteira e depois a gente volta a falar. Quando eu era um bambino, vou imparar a falar em Italiás, escutando tantas boas histórias que nunca mais me lembrou. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia de que anos que nunca mais me lembrou. E me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia de que anos que nunca mais me lembrou. Tchau. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. E me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. Na nona fava la polenta con la caliera nel fogón, e tonaldeita giovia coi careti in teu cantón. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. Me lembro ainda das histórias que meu papá me contou, quanta nostalgia dos tuoi anos que jamais voltará. Pessoal, para pontuar algumas coisas, a gente começa com a introdução, que o baixo, guitarra e teclado fazem uma caminhada na escala de si usando algumas notas cromáticas. A gente vem de fá sustenido, fá mi, mi bemol, dó sustenido, si. Aí a introdução acontece no tom de si maior e quando vamos para o canto, o tom passa menor, si menor. As notas que acontecem, como vocês vêm acompanhando nas cifras que também estão no nosso site. Mi menor no canto, lá maior, fá sustenido, sete, si menor. O refrão tem mais acordes compondo a melodia da música. A gente pode usar algumas notas da escala menor, dando uma preparação para os próximos acordes. Então a gente já tem ali o si sete, que prepara a entrada do refrão. Mi menor. Lá, que dá para usar a terça para preparar para o ré. Que também dá para usar a terça para vir para o sol com sétima maior. Se quiser balançar com a sétima maior, fica bonito. Mi menor. Fá sustenido. Voltando para o si. No final da música, baixo e bateria fazem os ataques para o encerramento. Era isso, pessoal. Essa semana a gente finaliza aqui a parte do contrabaixo. Não esqueçam que amanhã o meu amigo Pança mostra a bateria dessa canção. E semana que vem estaremos aqui novamente. Um abraço, até lá. Lembramos a todos que o projeto Ragazzi Digital, com videoaulas culturais, tem a realização da Casa Colonial Ragazzi de Monte Limitada. Patrocínio cultural de Adega Cavaleiro e Vinhos Finos. Nutrire. Valorizamos quem valoriza você com rações monelo. O financiamento é do ProCultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura. Continue acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais. E, então, vamos fazer這樣, כי nós nos diferentes conhec builtóisis. Eэ aprovo o nosso projeto de Adega Cavaleiro e Vinhos. Ano diagnóstico. Vamos fazer esse Auto глаз. O que é isso?